Os empreendedores dos campos de cima da serra foram beneficiados com incentivos e selo de qualidade em mais uma interiorização do governo do estado. Em Vacaria, as ações foram em benefício dos produtores de maçãs. Integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social acompanharam o governador. O queijo serrano ganhou status profissional. Continua sendo produto colonial, mas as famílias que o produzem agora vão poder expandir sua comercialização. Essa microqueijaria localizada no município de Bom Jesus foi a primeira a ser registrada e legalizada pela Secretaria Estadual da Agricultura. Até hoje, nós só podíamos vender dentro do município. E agora, com esse selo, a gente vai poder vender para fora do município. No nordeste do estado, pelo menos mil famílias produzem o queijo serrano. É um produto de mais de 200 anos de história, com documentação comprovada, e que é a grande renda da agricultura familiar e dos pecuaristas familiares desta região. Nossa grande preocupação não começou só lá no queijo em si, neste queijo lá, no fabricá-lo. A gente pensou e pensa dentro desse projeto em atuar lá no campo, com todo o rebanho dessas propriedades, tendo todo esse cuidado da cadeia de produção deste queijo, até que chegue à mesa do consumidor com qualidade. A interiorização do governo também foi até vacaria. Para uma plateia de empreendedores, o governo falou sobre o programa gaúcho de microcrédito, que já emprestou 315 milhões de reais para 52 mil micro e pequenos empresários em todo o estado. É o maior sistema de microcrédito do país, comparado com o território. Uma economia, para ser sadia, ela tem que ter uma rede de micro e pequenas empresas muito forte, com a atenção de políticas públicas eficientes. Também em vacaria, o encontro do governo foi com os produtores de maçã. O município produz cerca de 70% da fruta no país. Nas últimas décadas, o Brasil passou da condição de grande importador para de exportador de maçã de qualidade. O setor, após 4 ou 5 anos de crise, volta a retomar o crescimento, volta a ser puljante novamente no setor econômico de importância para um setor que tanto traz divisas e tanto traz economia para o nosso estado e nossa região. A interiorização do governo foi finalizada no município de São José dos Ausentes, com a participação de representantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social para debater questões regionais. Espaço que integra o sistema de participação cidadã e, no nosso caso, em São José dos Ausentes, o nosso intuito foi ouvir o setor produtivo, receber os seus pleitos e fazer daquela oportunidade mais um momento de acúmulo em relação às políticas públicas do Estado de apoio ao setor da silvicultura. O temporal do último fim de semana levou quatro municípios do norte e do Rio Grande do Sul a decretarem situação de emergência. As prefeituras de Erebango, Tapejara, Trindade do Sul e Três Palmeiras pretendem encaminhar a documentação solicitando ajuda ao governo estadual a partir de hoje. Aproximadamente mil famílias foram afetadas diretamente pela chuva e por fortes rajadas de vento. Em Tapejara, oitocentas casas foram danificadas. Mais de quatro mil kits de necessidades básicas foram distribuídos às famílias atingidas. A Sojipa realizou neste final de semana a 22ª Copa Porto Alegre de Punhobol. O clube é pioneiro neste esporte, que chegou ao Brasil em 1911. Com mais de um século de tradição no punhobol, a Sojipa foi pioneira na difusão do esporte no Brasil. Ao todo, já conquistou 12 títulos mundiais, 10 no masculino e 2 no feminino. De origem germânica, o punhobol é um esporte raro. Seu Klaus foi um dos jogadores do primeiro campeonato mundial realizado na Áustria em 1968. O Sojipa é o clube mais antigo praticante de punhobol que se conhece. Nós começamos aqui em 1911. E naquela época o punhobol fazia parte da cultura alemã. Então, onde havia colonização alemã, havia punhobol. Nós uma vez descobrimos aqui em São Sebastião do Caí, não conhecíamos, nunca tínhamos visto. Houve gente que jogava punhobola há 40 anos, no meio do, a gente até dizia, no meio do mato, né? E de repente tinha gente jogando punhobola que a gente nem sabia. Então, era um esporte muito disseminado pela colonização alemã em todo o mundo. Um esporte que não discrimina e tem como característica forte o envolvimento das famílias. O atleta pode ter qualquer idade e qualquer estatura. É um esporte que tu não precisa ter altura, tu não precisa ter força. Tu joga porque tu gosta, assim. Não é que, sei lá, no vôlei, se tu não tem uma certa altura, tu não consegue jogar. Aqui a gente aceita qualquer pessoa. Tem gente que não tem um braço e consegue jogar, tá na seleção brasileira. Pessoal, a gente aceita todo mundo. Tem chance de jogar de jeito que tu for. De fácil iniciação, o punhobol lembra o vôlei, apesar de ser bem mais antigo. Técnico da seleção dos Estados Unidos e ex-treinador da seleção brasileira, função que desempenhou durante 14 anos, o gaúcho Gastão Englert explica as principais regras desse jogo. O punhobol tem uma similaridade grande com o vôlei, porque a gente tem três contatos com a bola, onde se defende, se levanta e se ataca, da mesma forma. Em função, a grande diferença seria que o punhobol, é possível que a bola pingue no chão entre cada contato. E isso fez com que o campo fosse muito maior. Então a gente joga num campo de 50 por 20, que é o tamanho de uma piscina olímpica, e a bola pode pingar entre cada contato. Então eu posso defender a bola pinga, posso levantar a bola pinga. E o nome punhobol vem justamente em função de que a gente só pode utilizar um braço. Então seria como uma manchete no vôlei, mas em vez de usar os dois braços, eu uso um braço só. Na sua 22ª edição, a Copa Porto Alegre de Punhobol já trouxe para a capital centenas de times, de vários estados brasileiros e de países como Alemanha, Suíça, Áustria, Japão, entre outros. A estrutura desse campeonato parte de uma iniciativa dos atletas da Sojipa no passado em transformar a Sojipa em um time mais competitivo. Então a ideia é trazer participantes de outros países e até os melhores times do Brasil aqui para a Sojipa para fazer uma disputa e fazer uma integração com todas essas equipes. Para seguir, você fica com o programa Estação Cultura. Mais informações à tarde no TVA Notícias e depois no Jornal da TVA 2ª edição, às 7h30 da noite. Nós voltamos amanhã ao meio-dia e 30. Uma ótima tarde para você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho